Hum, um domingo de luto para a televisão brasileira. Morre o ator Rubens Caribé, aos 56 anos de idade. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Plato Social. Morreu nesse domingo 5, aos 56 anos de idade, em São Paulo, o ator Rubens Caribé. A informação foi divulgada nas redes sociais da diretora Mika Lins. Faleceu faz apenas algumas horas em São Paulo, o ator e amigo Rubens Caribé. Um dia muito triste para o teatro, muito mesmo. Procurada pela revista Quem, a diretora teatral Mika Lins contou que Rubens morreu nesse domingo 5, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ela informou ainda que o velório deve acontecer nas próximas horas. Segundo a colunista Fefito Dual, o ator enfrentava um câncer de boca há alguns anos e passava por um tratamento pela doença. Ele era casado com o produtor musical Ricardo Severo. O ator compartilhava diversos momentos românticos com o marido nas redes sociais. Ele ficou super conhecido, principalmente pela novela Fera Ferida, de 1993. Contracenou com vários grandes atores, entre Ana Paula Arósio, Bet Goulart, muita gente legal e era um ator super admirado entre os famosos. Que pena. Bloco social. Tchau.